Salve, salve, meus queridos aventureiros do YouTube, bem-vindos a Paris, não, peraí, peraí, calma aí que não é Paris ainda, né? Mas, como de costume, mostrando aqui onde é que tá o Zezé, a baixinha tá ali, a gente não dormiu muito, já converso com vocês, aqui tá friozinho, aqui fora, são, olha aí, o posto de gasolina, a gente dormiu nesse cantinho aqui, estacionamos aqui em meio aos caminhões, aqui. E aí, meus queridos? Bom dia! Ai, ai, meu Deus, só caiu tudo aqui, bati tudo. Ai, tá friozinho, né, Pedro? 4 graus agora de manhã, que é agora de madrugada, no caso. Né? Não conseguimos dormir muito, a baixinha fica meio ansiosa também, então... E sempre que tem horário, algum compromisso de manhã, eu passo a noite acordando de meia e meia hora, pra ver se eu não perdi o horário do meu compromisso, isso é bizarro, o meu organismo faz isso. Um compromisso hoje em Paris, meu amor. Isso, mas tá uma boa, por uma boa calça, ó. Então vamos nós, aventureiros. A gente, pelo menos, tá acabando saindo uma hora mais cedo, são exatos 5 horas da manhã, 5 e 11 agora. A gente tem mais ou menos ainda uma hora pra chegar até Paris, vamos chegar às 6 horas da manhã no estacionamento lá. Então, sei lá, vai dar tempo também pra gente fazer, acho que alguma coisinha, deixar o sol nascer, daí talvez a gente pare numa rest area aqui, também num lugarzinho, né, gata? Dá pra fazer uma comidinha, fazer um café, fazer alguma coisinha. Acho que vai sobrar um tempo. Continuamos a nossa história, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos à nossa volta ao mundo. É isso aí. Uma pausa estratégica, aventureiros, antes desse rolê por Paris aí no vídeo de hoje, pra eu dar uma dica pra vocês e também pra falar do nosso parceiro do vídeo de hoje, beleza? Uma das coisas mais importantes hoje em dia pra você viajar pelo mundo é a internet. Vocês concordam comigo, né? Com certeza! E aí vem a pergunta, qual é a melhor forma de usar a internet fora do seu país? Uma delas é você ficar caçando Wi-Fi com o celular, ficar andando lá. Não funciona muito bem. A gente já testou isso na prática. Porque você só vai ficar conectado enquanto você estiver lá naquele lugar, né, daí você sai dali e você não tem mais internet. Outra forma também é você comprar um chip local, o que geralmente é meio enrolado, porque daí tem o idioma local, que você tem que conversar lá com a pessoa pra você entender os planos, ver como é que funciona. Outra forma também é usar o roaming do teu plano do Brasil, no teu celular, que você pode ativar, né? Geralmente é um pouco caro. Então nenhuma dessas formas é muito conveniente. Principalmente se você estiver fazendo uma viagem de férias, você quer aproveitar ao máximo o teu tempo em viagem. Então, eu vou falar pra vocês hoje uma dica pra vocês utilizarem a internet em viagem, que é a OlaFla. Através do eSIM deles, você vai viajar conectado pra mais de 160 destinos e 47 deles com dados ilimitados, o que é muito importante na estrada, porque senão você tá lá no meio do rolê e acaba a internet, daí lascou tudo, né? Mas vamos por partes. Primeiro, o que é um eSIM? É basicamente um chip, um SIM virtual. Diferente daquele chipzinho convencional que a gente põe dentro do celular, que a gente tá acostumado, esse daí ele vai instalado dentro do teu celular, ele é online, é virtual. Então, como é que funciona? Você vai acessar o site da OlaFla, vai ter um link aqui na descrição pra você ir lá dar uma fuçada. Você vai escolher o destino, pra onde você vai viajar, quantos dias você vai precisar do serviço, né? De internet. E aí você vai comprar um pacote lá correspondente a essas informações aí da sua viagem. Depois que você comprar, você vai receber no seu e-mail, então atenção pra você colocar um e-mail válido nessa hora, um código QR, QR Code, aqueles que a gente lê com o celular, aí você vai ler esse código. E aí vai seguir lá os passos, as instruções pra você instalar esse eSIM dentro do teu aparelho. É legal que dá pra você fazer isso ainda em casa, o que inclusive é recomendado. Você vai precisar de uma internet estável pra fazer essa instalação ali, pra não falhar, né? No meio do processo. E aí você vai ativar ele lá no avião quando você chegar lá no seu destino. Mas espera o piloto autorizar o uso do celular. Não sai ativando o celular no voo agoniado. Mãe, tá chegando! Não, calma, espera. O piloto autorizou, agora vocês podem usar os seus equipamentos. Você vai lá e ativa no seu celular e pronto, você vai desembarcar com a tua internet já funcionando, o que é muito mais prático. E ó, eles têm atendimento 24 horas pra te auxiliar nesse processo de instalação, caso você tenha alguma dúvida. Esse atendimento é em português, o que faz toda a diferença. E um outro detalhe importante, que antes de você comprar o plano, você tem que verificar se o teu aparelho é compatível com essa tecnologia eSIM. Porque os celulares mais antigos, eles ainda não aceitam esse eSIM. Então dá uma verificada nisso antes, senão você compra e depois você vai descobrir que não dá pra usar no teu celular e ninguém quer gastar dinheiro à toa por aqui. Por fim, não menos importante, a gente tem um cupom de desconto pra vocês. Já garantiu o teu eSIM pra sua próxima viagem. Deixa ele ali guardadinho pra ativar quando você for lá chegar na sua viagem. É 5% de desconto usando o cupom VMA. É só acessar o link aqui na descrição, vai lá, escolhe o plano pra onde você vai, quantos dias tá indo. Bota lá o cuponzinho, faz a sua compra, instala no seu celular e a hora que chegar, você vai lá, acessa a internet e manda uma mensagem. VMA, cheguei, tô conectado. Beleza? Agora vamos pro vídeo, vamos fazer um passeio em Paris. Hoje, iremos a Paris, ver a Torre Rivelle e ao Louvre, ver a moça do quadro. Lá vamos nós. Bora, Zezé? O motorista ficou me mandando mensagem na madrugada inteira. Ei, você vem? Tira o café lá, lá, lá. Ai, mona. Deixa eu dormir, mona. Norma aí, daqui a pouco eu tô chegando. Ah, também não fecha. Não fecha nunca aquele quadro. Se eu prometi a visita, eu vou. Aí, aventureiros, o dia já tá começando a amanhecer, agora já tá batendo umas 7 horas da manhã. Conseguimos um estacionamento de graça aqui em Paris, o que dizem ser um milagre, né? É um estacionamentão aqui, ó, de um palácio. Já começamos aqui num palácio aqui, né? Na verdade, um jardinzão que tem ali, mas a gente vai tocar lá pro centro. Que aqui, quando a gente tá andando por aqui, é sempre castelo, palácio e tudo assim por mais. A gente vai dar quase uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, pra gente chegar lá no centro de Paris, de mais ou menos uns 20, 30 minutos de caminhada e mais uns 40 minutos de trem pra gente chegar até lá. Baixinha preparou um sanduichão hoje, a gente vai comer o sanduichão andando mesmo, rapaziada. Falam que Paris é muito linda. Nossa, e tá muito bonito aqui, né, Beto? Nunca imaginei que eu ia tá caminhando. 3 horas da manhã, caminho da Mona Lisa e da Torre Eiffel, comendo um sanduiche. Desculpa, você fala em inglês? É literal. É literal. Para chegar o trem para o centro, é esse lado ou esse lado? Esse lado? É esse lado. Ok. Mas o centro é... Entra? Fala lá. Ok. Obrigada. Mas o trem de buscão tá aparecendo pra lá. Vamos começar ali por baixo, porque eu vou entender, né? Ah, entendi. Entendi, pode ser isso. Porque eu tava olhando e falei, mas como é que a gente vai passar por lá? Eu entendi. Ah, agora faz todo sentido. Bairrão bem afastado, a gente tá, né? Aqui de Paris, mas tudo muito organizado aqui, tá? Tá muito bonito. O lugar que a gente tá. A gente parou, é muito florido aqui. Muito bonito mesmo, sim. A propósito, há um tempo atrás aí, acho que semanas, eu nem sei quanto tempo faz e eu nem sei se está ou não está ainda também, porque eu nem olhei. Tava com problemas aqui com lixo, né, gato? Alguma coisa assim que tava... É, acho que o pessoal da coleta de lixo tava fazendo paralisação, e aí tava tendo manifestações no centro, mas eu não vi mais notícia nenhuma, então. Ah, então eu acredito que... Já faz um tempinho, né? É, deve ter liberado. Temos catraca. Então, vamos lá. Vamos comprar nosso pico. Insert Creditor Coins. A gente não tem aproximação. A gente não tem aproximação. Vai no cartão mesmo, porque se tem aproximação, a gente tá usando o celular também aqui. O estiquete. Não é o tamanho do estiquete. Os outros eram uns papelotes, né, gato? Eu tô aqui, estiquetinho. Tem que lamber ali naquele troço ali. Não sei. Vai. Não, peraí. Aqui não pode passar com esse aí, ó. Não vale. Aí, enfia. Enfia. Aí. Aí. Vamos lá, ó. Chupa. Ih. Meu Deus, Pedro. Não, devolve. Meu zeurinho. Aí, chupa. Aí. Obrigado. É a primeira vez, né, gato? Vamos lá. Vou pegar aqui. Uh. Parece da noite aqui, Pedro. Tá super terrível, ó. Acho. Melhor eu acho. Só uma cobertura. Não, ginásio de esportes. Eles transformaram em trem. É, não faz sentido. Vamos lá, aventureiros. Vamos seguir aqui. Vamos ver como é que vai ser fora. Viva la France. Paris. Se preparem, porque hoje temos um encontro, viu? Aquela chata que pega martelana na mesma hora. E a gente vai chegar lá e vai ser uma quadra lá. Não, eu falei de manhã assim pro gordinho. Eu tô falando tanto da Mona Lisa. Chega lá, tipo, a sala da Mona Lisa tá fechada pra manutenção. Ou tem 40, 78 pessoas na fila batendo foto, né? É uma fila. Ah, não. Grandes chances. É, então. Lá vamos nós, aventureiros. Agora aqui a gente... Meu, olha essa fila, gato. Olha isso aqui. E agora? A Mona Lisa tá lá, meu pô. Mona. Gente, agora é hora de sair no soco. Porque agora acaba a fila. Tá todo mundo montado. Eu que tenho 1,20 de altura, como é que eu vou dar oi pra ela? Não, a gente vai... Ela nem tá me vendo. Meu Deus, eu tô chegando. Já aprendemos aqui também que em Paris, sorte é saída. Lá vai a baixinha. Pega o tico-tico. Aí, moço. Tico-tico. Tava presa, Petra? É, tipo, sei lá, compramos errado sem saber. Olha aí, aventureiros. A baixinha acabou de vir no banheiro. Olha o banheiro aqui de Paris. A gente acabou de chegar aqui, né? Primeira coisa, a gente foi no banheirinho. Ela tá lavando o banheiro. Ela acabou de vir no banheiro, tá lavando. Eu vou entrar ali agora. Por isso, ele vai voltar pra cá. Tu vai, usa, entra, usa o banheiro, daí ele fecha a porta de novo, aí ele lava, e aí ele vai abrir de novo. Liberou. É. Aí. Vai. Abre, César. Ó. Eu fico ocupado aqui, tá vendo? Que louco, né? Gratuito. Ó o banho. Ó o cabreiro ali, que eu dei uns porros na mulher. Amor, eu fui ali dar um mijão ali de boas ali, pá, fui puxar a descarga, mulher. É, ele parlai com o moreno. Aham, eu também. Opa, epa. Tá olhando pro meu filhão aqui. E é uma mulher, né? É. É, o cara tomou susto ali, né? Gente, Jardim de Luxemburgo. É isso aí. Esse aqui é o começo da nossa caminhada, lembrando do estilo que eu e o Baixete gosta de fazer, a gente para bem mais afastado do centro, tipo 3, 4 quilômetros, e a gente começa a caminhar e vai indo. A gente para com o metrô, a gente faz a mesma coisa, porque daí a gente consegue ver um pouco da cidade, vai misturando e vai passando pelos atrativos. E andar de carro, por exemplo, aqui que era permitido no centro, é muito confuso, porque é muito trânsito, é cidade grande, então para nós é mais tranquilo caminhar. Agora em cidade grande a gente aprendeu isso, pelo menos no nosso perfil. É, é tipo a gente quando ia, mesmo no Brasil, e andar em São Paulo, que a gente é de cidade pequena e tal, e andar no centro de São Paulo é muito complicado. Eu acho que é mais fácil tu estacionar e pegar o metrô e aproveitar a cidade, que é muito mais tranquilo, sabe? E aí tu volta depois de metrô e, tipo, tu tá do lado de fora da cidade, sabe? A gente gosta assim. Estamos passando aqui, meu povo aventureiro. Parcão, tá? De Paris, assim, bem legal, tá vendo? As cadeirinhas, o pessoal passeando com os cachorros, mas aquele parcão clássico, né, gato? Que a gente tem em todas as cidades grandes, sempre tem aquele parcão grande. Aqui em Paris, até, na verdade, aqui o Luxembourg é um deles, e eu vi que tem mais deles, tá? Não é só ele que tem por aqui. Olha ali, vamos ver, mas como a gente tem visto, onde a gente estacionou tinha um palácio, só que eu mostrei pra vocês, aqui já parece ter mais um, é um atrás do outro. E jardins, nossa, como é bonito aqui, né? Sempre disseram que Paris é charmoso, eu tô na expectativa, né, Pietro e tal? Eu tô charmosa? É, não, a gente não tá no nosso melhor ponto, Pietro. É, mas vamos deixar pra falar no final do rolê, senão a galera vai começar a reclamar já. Já. Tá cheirando aí do outro lado. Olha aí, gente. Caraca. Uau. Que bacana. Olha as cadeirinhas, né? Poxa, olha que legal isso aqui, gente. Umas cadeirinhas. O cara vim aqui, hoje provavelmente deve abrir um sol, ó, vim na praça aqui. Ah, tomar um café, Pietro. Trazer um, no caso nosso, lá no Rio Grande do Sul, tomar um chimarrão, né? O curioso é que esse parque aqui, olha a doideira, foi criado, né, a pedido de uma rainha pra ser o jardim dela, particular, assim, tipo, e aí depois que teve a Revolução Francesa foi aberto ao público, mas olha como era, né, na monarquia, assim, tipo, não. Centro da cidade eu quero um jardim só pra mim. Foi papi, papi, eu quero um jardim, tá bom. Né? Não, não, não. Mas tudo bem, que bom que foi aberto ao público e agora, então, é um espaço público. Tem muito banco aqui, isso aqui, no sol, num domingo, deve dar uma galera tomando um solzinho, fazer um piquenique. Um champanhe, a gente tá na França. Um champanhe, um champanhe, um champanhe, um champanhe. É, um champanhe aqui, ó, um champanhezinho, pá. Continuemos. Olha isso, aventureiros, que doideira, escola primária de garçons, tá vendo? Liberdade e fraternidade pros garçons. Top, hein, gata? Por isso que é São Fino, até os garçons aqui tem faculdade, tá ligado? É uma finesse. Será que garçom é garçom? Não, gata, isso aqui é escola primária, deve ser alguma coisa, se duvidar. É escola infantil, gata, nada a ver. Nada a ver, irmão. Eu vou pateta nesse ano. Tão andando aqui, então, os bequinhos aqui de Paris, rapaziadas. Vamos seguindo agora, então, ao Panteão, que é um outro ponto nosso que a gente vai conhecendo, todos no nosso caminho aí. A gente vem passando sempre por barzinhos e cafeterias, assim, bem na esquina, assim, ó. Tá? Charmoso, tá? Bem charmoso, muito legal. Olha aí que bonito, rapaziada. A gente passou por umas lojas de champanhe ali atrás, sabia? Já as primeiras lojas que a gente viu, curiosamente, era de champanhe aqui. Olha ali o estacionamento de bicicleta. Olha aí, você vai ficar ali pra pneu, na bicicleta. Tem tudo ali, né, gata? Top, hein, pra ter uma zica. Caraca. É mais caro tu pagar o estacionamento que a própria zica. Olha aí, velho. Pra encher os pneus, pra guardar. Legal. É. Às vezes o pessoal que mora no prédio, daí não tem lugar pra pôr, né? Uhum. Uou! Aqui está o Panteão. É. Olha o tamanho disso. Essa cúpula de concreto do Panteão é uma das maiores cúpulas de concreto do mundo. Olha isso. Caraca. É muito conhecida. Olha os pilares, né? Vamos lá. Vamos lá dar uma caminhadinha lá. E olha o lugar aqui, como a gente sempre coloca pra vocês aonde está em volta, né, também. Olha que legal, que cenário muito bacana. A gente vai ver muito disso e dizem que fica marcado na memória os prédios característicos de Paris, gato. De seis andares aqui, assim com as janelinhas e tal, que a gente pegou na Europa inteira. Quatro andares, lembra o que a gente fala? Vai mudando o padrão. Não, aqui é seis. Tem dois a mais. Vai ter bastante barulho de carros, mas é que está movimentado hoje aqui. O Panteão, ele foi construído primeiro pra ser uma igreja. E aí depois ele se transformou num alzoléu. Tem várias figuras importantes aqui da história da França que são enterradas aqui. Outra curiosidade é que durante a Revolução Francesa, eles transformaram esse templo aqui num templo do saber, que eles falam assim. Que era um movimento que buscava transformar, trocar, substituir a religião pelo saber, pela sabedoria, pela razão. Pela ciência, eu acho, né? Pela base da sociedade. Curioso, né? Isso durante a Revolução Francesa. Pô, gente, mas isso... Caraca, né, gata? Mais um bagulho colossal, tá? Esses troços são grandes. Eu nunca fui naquele templo de Salomão lá no Brasil, que dizem que é colossal o bagulho. Eu sempre fico chocado assim, porque na minha cabeça a primeira coisa que eu penso é como foi construído lá atrás isso, sabe? Meu Deus do céu. Meu, é muito, muito grande. E os detalhes aí no fim dos pilares. É muito detalhado, muito rico em detalhe. Imaginar isso sendo feito naquela época, naquela altura, com poucos recursos não financeiros, né? Porque quem construiu isso aqui tinha muito recurso financeiro, mas sem muita tecnologia, né? Olha quem a gente avista, peta! O panteão tá aqui e olha quem tá lá atrás! Olha quem tá lá atrás! Calma, calma, que a gente já chega, né, petinha? Eu acho engraçado, eu não sou muito de cidade grande, mas das cidades grandes, das capitais, Paris, era uma das que eu mais tinha vontade de conhecer. Aqui, só pra vocês terem, ó, vou dar uma volta na praça aqui. A gente ainda tá muito tranquilo, como a gente tá muito cedo, tá eu e a Bastinha assim, ó. Muito bacana os prédios aqui, tudo. É um lugar muito legal, tá? Nossa! E aquela obra de arte ali em cima, é muito legal, né, gata? É totalmente detalhado o panteão. Caraca! Muito bacana! Continuemos a nossa aventura e realmente aqui, né, gata, em Paris, pelo menos nessa região e na região que a gente tá andando aqui tudo, são esses prédios aqui mesmo, né, gata? Todos eles são exatamente iguais, né, gata? Olha isso! A sacada... É, tão buzinando mais aqui no centro do que os outros lá que a gente vem ouvindo. Mas olha aqui, gente, todos eles são iguais, a sacada é igual, basicamente, a estrutura da sacada é igual, o desenho da sacada. Eu acho que só tinha uma loja aqui antigamente, gata, sabe? Só tinha uma loja! Um pedreiro fez tudo! Né? Mas muito bonito, tá? Nossa, Paris aqui tá bem bonito. Olha isso daqui, gente. Confirmado! Vocês estão vendo isso? 4, 15, às 6 horas da tarde, 18 euros a hora. 6 horas, 75 euros para pagar, meu povo. Caraca! Cada 15 minutos, eles cobram daí a cada 15 minutos, 18 euros. Isso tudo aqui eu tava mostrando pra vocês aqui nessa maquininha aqui de... A gente chama aqui na Europa de pay-pay, né? Pay-pay. É vaga de rua aqui de estacionamento, galera. Olha o preço disso. 500 reais, gente. 500 reais de estacionamento, gente. Tem que parar longe lá e fazer esse rolê, porque senão a gente pagou 3,10 cada ticket de metrô. Então vai dar 6, 12. 12 euros, que dá uns 70 reais mais ou menos. Então, 72 reais mais ou menos. Mas uma curiosidade também é que das 8 da noite, às 9 da manhã é gratuito. Então pra visitar Paris à noite, dá pra vir estacionar aqui. Não sei, é aqui, tá? Aqui, ó. Tava escrito aqui. Ah, tava escrito aqui também? Ah, então tá. Pra vir à noite, então, pode ser mais tranquilo. Mas comenta aí embaixo. Alguém já tinha visto algum tipo de estacionamento tão caro na vida? Eu nunca vi. A gente passou nos Estados Unidos, na terra do tio Sanky, tudo é não sei o quê. E tudo é pago. Nem perto, tá? Nunca chegou nem perto disso. Aqui é a casa da Mona Lisa. Respeita. Respeita a Mona. Oh, Mona. Respeita a Mona. Respeita a Mona. Mano do céu. Atravessando, meu povo, o Rio Sena, pra quem lembra. Não, não tem nada a ver. É o rio que corta aqui a França por um tempão e deságua lá no Canal da Mancha. Mas chegamos então, aventureiros. Aqui é a nossa Catedral de Notre Dame. Aonde o Corcunda de Notre Dame, né, Peter? Ele ficava lá em cima. E o Coasimodo, que era um combeiro, morava dentro dessa igreja. Antes dele ser... Por que ele virou Coasimodo é que ele era um combeiro, né, Peter? Essa história, a Vitor Hugo não contou. Só quem viveu os seis anos que a gente viveu na Kombi sabe, né, Peter? Se não sabe, é só acompanhar os vídeos lá no canal. É só uma olhadinha aí. Tá sendo reconstruída. Teve um incêndio muito grande em 2019. E desde lá, ela vem ainda sendo restaurada, né? Olha só, eles até construíram aqui agora do ladinho, ó. Como se fosse um lugar... Olha ali, gata. Tem uns banquinhos pra sentar, pra comer ali, gata. Se a pessoa tivesse trazido... Não, tivesse trazido um sanduichinho aqui, hein? Comia aqui, pá, na Catedral. Não, eu tô com fome, não ia contar até aqui. Infelizmente, a gente não vai pegar ela no seu melhor estado, né? Porque ela tá cheia de obras e não tá concluída a restauração. Não, não, mas eu acho que aqui na Europa, as pessoas têm que entender o seguinte... É sempre vai ter... É, o melhor estado dos lugares é em restauração. Ele tá sempre em restauração. A Catedral aqui de Notre Dame, ela é muito famosa também porque ela foi palco de grandes eventos da história da França, como a coroação de Napoleão Bonaparte. Olha só! E também a beatificação de Joana d'Arc. Joana d'Arc, gata. Na Catedral de Notre Dame, é hoje o reizinho, ó. Cada um olhando pro lado. Um olhando pro ladinho, aquele ali também enciumado. Um olhando pra baixo, um pra cima, um mais ou menos, um segurando uma maçã. Tá vendo? Um monte de estátua, parece. Tô dando um zumzão aqui pra todo mundo junto aqui. Vai que o Coasimodo ainda tá ali, né? Dando uma olhadinha pela janela, né? Isso é absurdo. O que, Beto? Gente, vocês têm pensado que eu tenho que conviver 24 horas com vocês comentarem? Olha só quem tá falando. A louca tá meio louprada da vida. Ó, eu fiquei na dúvida da Joana d'Arc. Ela foi uma camponesa e santa francesa canonizada pela igreja católica aqui nessa catedral. Considerada uma heroína pelos seus feitos durante a Guerra de Cem Anos. Falei? Ah, isso aí. Eu lembro, na verdade, dos filmes, só. Não lembrava da história. É que o filme retrata a história dela, né? É. É isso aí. Muito bacana. A gente tem que ser realista com vocês que a gente já passou por um monte de lugares aqui na Europa. Então, de imensidão, assim, de magnitude, é ok, tá? Vou dizer assim pra cá. Não tá tão grande, não tá tão impactante. O Pantheon, por exemplo, parece maior, assim, sabe? Parece mais imponente. Eu acho que o que seria muito bacana aqui dela, eu acho que talvez a parte interior e principalmente se a gente conseguir chegar mais perto. Tá muito detalhada essa parte de cá. Diferente daquelas góticas, quando a gente olha elas são detalhadas até o topo, assim, muita coisa. Tem muito detalhe, mas eu acho que é legal pontuar isso que a gente já passou por algumas outras estruturas bem maiores, né, Petinho? E a história dela, principalmente, também. Porque ela foi construída em homenagem a Maria, mãe de Jesus. É, isso aí, né, gata? Olha só que bacana, gente. Maria, mãe de Jesus. Tem muita história, né? Maria, mãe de Jesus. Napoleão. Minha amiga Joana. Vivendo o mundo afora aqui do ladinho, né, velho? Até a gente, né, velho? Daqui a pouco é a Mona também. Vamos lá dar um beijo nela. Ah, meu Deus do céu. Essa mulher. Olha a expectativa. A gente chega perto e dá uma dedada na Mona lá. Fazer uma selfie com a Mona. A gente vem passando aqui. A gente está agora em Cité. É isso, Petro? Ilée de la Cité. Ilée de la Cité, né? É uma ilha que fica cercada pelo rio aqui, então. O rio Sena, né? Isso. O rio Sena, Petro. A gente não tem muita maturidade, mas eu se perdão a gente por isso. É, é isso aí. Aqui tem vários prédios públicos, então, né, que a gente está passando. E a gente está indo para o concierge, né, Petro? É isso aí. Vamos caminhando aqui com a gente, mas... É aquele estilo, né, europeu aqui que a gente sempre fala. Meu, como tudo é velho aqui, gente. Mas não é o concierge. Não? A conciergeria. Ah, a conciergeria. É isso aí. Aí, aventureiros, uma blitz aqui, ó. Na França. Uma blitz na França. Não é isso. Uma blitz de la França. Uma blitz de la França. Eles estão parando aqui, ó. Tá vendo? Acho que é só no Brasa que os caras fazem blitz. Não, aqui, ó. Aí, ó. Polici. Tá vendo? Olha ali, ó. Fazendo ali, papapá. Só pegando a galera ali, ó. Passou, passou, levou. Parou. Ó. Puladinho. Ó. Parou, parou. Entrou. É isso aí. Não tem essa, Petro. Sem doletinha ali. Agora, sem doletinha. Sem eurinho. Fih. Toma e leva. Leva pra casa e vambora. Agora, a gente chegou aqui do outro lado do Citerê. Que a gente tinha falado pra vocês. A gente tinha entrado ali pelo lado da Notre Dame. Il estere. Il estere. Citer, desculpê. E aqui, a gente está quase chegando ali com o Cies. Que está aqui na nossa esquerda. E eu falo meio assim, também é um francês da ilha. Você já percebeu? Eu falo um francês de la ilha. Da Mariscito. Quer dizer Mariscito. Passamos, então, a baixinha aqui pela Conciergerie. Olha ali. É o Tchogo Jorriu. É. Esse prédio foi construído pra ser um palácio real, né? Casa do rei, da rainha, né? E durante a Revolução Francesa, de novo, se tornou uma prisão. E Maria Antonieta, que foi uma rainha que foi executada, foi aprisionada aqui, várias coisas. Interessante que vários desses prédios que a gente está passando, vocês estão vendo o que a gente está falando, que durante a Revolução Francesa viraram palco e lugares pra abrigar situações e coisas da Revolução Francesa. Que foi, basicamente, a queda da monarquia pra criação de uma república. Foi uma revolução enorme que aconteceu aqui. A gente consegue ver aqui que, diferente dos prédios, né? Digamos assim, que a gente viu com a arquitetura mais moderna, os prédios mais convencionais, ele tem uma pegada de castelo, assim. Tá vendo? Uma pegada diferenciada. Parece um castelo, né, gente? É diferente das outras construções. É um castelão, mas é um castelão no ensino. Olha lá, Peta! Lá está ela, Peta. La tuerre. La tuerre. La tuili. Já não. Daqui a pouco vamos chegar lá. E o povo aqui, François, é muito chique no último, tá? O povo muito legal. Bonito. Bonito. Muito colorido também. Aqui não está só aquele padrãozão, né, Peta? O povo francais está bem coloridinho, assim. Também, apesar de um padrão fino, colorido. O pessoal está simpático, sorrindo, feliz. Aham. Frederic, com fechões, não sei o quê. Que viagem é essa, meu irmão? Que viagem é essa, meu irmão? Até a polícia veio atrás. Cara, que capa esquisita. Que coisa artificial, né? É, então, que bagulho esquisito, velho. Tipo, você não é muito difícil. Ai, vem só tudo. Nossa, mãe do céu. Agora vamos mostrar pra vocês o que é um lugar que... Ai, qual que é a palavra? Preserva a fachada, assim. Faz questão de manter o visual, mesmo em meio às obras, pro turista, provavelmente, né, ficar bem sexualizado. Olha esse prédio. Não, não, peraí, vamos começar por lá, assim, ó. Vamos começar ali, ó. Tu vai vendo os prédios, tá vendo? Todas as fachadinhas legal e tal. Aí, isso aqui tá em obra, ó. Olha o prédio em obra. É os tapumes? Aham, os tapumes estão todos pintados aí. Continua lá, ó, tá vendo? Nem parece. Só aqui que a gente conseguiu ver que era. E daí tava um tec-tec-tec, gente martelando lá atrás. É que tu olha de relance, né? Daí tu não consegue ver. Porque tu consegue ver o conjunto, né, digamos, da obra. Não o detalhe. A gente só vai fazer uma foto, não estraga a foto. É uma preocupação, né, gata? O que será que é isso aqui do lado? É uma preocupação, essa é a palavra. O que será que é aqui do lado, né, meu amor? É lixeira, eu acho. Não. Lixeira, imagina uma lixeira. Ah, gata, é tipo umas casinhas, acho que de camelô. Ali tem uma aberta, ó. Tá abrindo ali, ó, tá vendo? É que a gente veio muito cedo. Como a gente tá atrasado, a gente tá muito cedo. Mas tudo bem, né, gata? A gente nunca gosta de se atrasar, a gente acaba chegando mais cedo. Faz parte. Mas olha ali, eles estão abrindo a barraquinha agora. Que legal, né, gata? Tem uma banquinha bem protegida, né? É. Interessante o jeitinho. Ah, e ele tá vendendo alguns livros, ó. Uns livros, uns postaizinhos, algumas coisinhas, né? Umas capas da Vogue antiga, eu acho. A Mona. A Mona ali. Ah, a Mona. Caraca, gente. Caraca, é gigante isso aqui, hein, gata? Mais nem menos que o Louvre, rapaziada. Caraca, gente, é gigante isso aqui. Eu, 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 eu acho que é o Louvre aqui, tá? Eu acho que ou é aqui ou é ali, mas, ou é gigante isso aqui, pô. Ou é tudo. Não é à toa que é uma da, se não a mais importante galeria de arte do mundo. Quarta do Louvre. Quarta do Louvre, número um. Chegamos então atravessando a ponte do Rio Sena em frente ao Louvre, Pedro. São as pontes das artes. A ponte do dia das artes. E essa é uma ponte muito famosa, que aqui haviam milhões de cadeados que duraram. Vocês devem ver fotos pela internet disso aqui, né? Desses corrimões cheios de cadeado que a gente tem aqui. Tem uns aqui que são todos novos, mas que não deveriam estar aqui, porque o que aconteceu nessa ponte? Ela era muito famosa por esses cadeados. Os casais, apressionados, vinham aqui, colocavam cadeado, promessas de amor. E viveram felizes para sempre. 2015, o governo veio e falou, não, pode tirar todos os cadeados aqui que a ponte vai cair. Porque sabe o que é? Veio as redes sociais, eles começaram a ver que ninguém estava mais junto. Falei, que é isso? Não, 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 isso é uma mentira. Mas, brincadeiras à parte, que eles viram que estava todo mundo separado, né? Aí eles limparam tudo isso daqui, porque realmente estava abalando a estrutura da ponte. E aí, com isso, todos os casais se separaram. De novo? Não, só foi proibido mesmo, porque a ponte estava caindo já. Ela estava muito pesada. Eram milhares, milhões de cadeados pendurados. Olha aqui, bota o nome. Eles prendem um no outro, porque não tem onde pôr. Mas o mais curioso disso, ali é que no camelódromo, que a gente passou o camelozinho ali, ele estava vendendo mais cadeado. E está proibido, eles mudaram aqui, está vendo? Acho que agora eles estão escrevendo aqui também, ó, gata. É, está bom. Todo mundo querendo deixar o seu amor registrado. Eu vou registrar nosso amorzinho também. Ó, que fofinho. E aí, lá está o Louvre. Lá o Louvre. Vamos lá, né, Pitinha? Vamos tentar ver se a gente entra no Louvre. O que aconteceu? A gente, com medo de perder a hora, vai que a Mona Lisa não vem pro café, né? A gente chegou cedo demais. Nossa reserva é pra meio de e meia, agora é nove e meia da manhã. A gente vai lá ver se eles permitem a nossa entrada agora, né? Senão a gente continua o rolê e depois volta aqui. Vamos lá. Nossa. Nossa, mãe do céu. Olha isso, gente. Caraca. Caraca. Uau. Olha o Louvre, gente. Caraca, né, gato? Pô, é lindíssimo aqui dentro, gente. É muito maneiro, tá? Tem obra pra todo lado, estátuas em todas as pilastras, assim. Tem estátuas. Caraca. Cadê aquele triângulo de vidro? Acho que a gente vai ver ainda. Vamos avançando. A gente vai entrar aqui na porta central, gente. Tem umas deusas ali em cima, tá vendo? Muito legal. Pensa num bloco gigantesco. Isso aqui é da mesma forma como vários prédios aqui, né? Na Revolução... Foi construído como uma fortificação, né? E aí na Revolução Francesa, que foi transformada em museu. É a entrada, rapaziada. Nossa, olha que loucura, gata. A entrada é por dentro, então esse triângulo aqui... Sei lá, porque a gente entrou por um lado aqui, tá? Do Louvre aqui. Do Museu do Louvre. Estamos aqui andando com vocês e vendo junto, tá? Porque aí não sei também o que a gente vai ver direito, vai encontrar. A única coisa que a gente está vendo é que ele está ali, a pirâmide ali fora. Nossa! Caralho! Caralho! Gente! Uh! Barbaridade! Meu, é uma das coisas mais massacrida. Caraca! Gente, que loucura tá aqui, velho! É muito doido isso aqui, gente! Uh! Oh, louco! Oh, louco! Só dizendo assim, meu pô! Nossa! Caraca! É engraçado que quando a gente vê as fotos, a gente só vê a foto dessa pirâmide aqui do meio e tal. Ela é legal, tá? Mas eu não sei, mas pra mim... Cara, olha o cenário de onde é que isso aqui tá no meio, né, gata? Na verdade, isso aqui é uma construção da época, da construção francesa e antes, e esses... como é que eu vou chamar isso? Triângulo, assim, né? O olho que tudo vê. Triângulo, né? De vidro. Elas foram construídas em 1989, então essas são recentes. Na idade da baixinha. Não fala! Eu só acho que eu tenho 17, 23... Você tá linda, Pedro! Mesa acabada, seis dias sem banho, tá aí, ó! Show de mulher! Respeito! E história? No Louvre! Seis dias sem banho, no Louvre! No Louvre! Uau, 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 meu povo! Cara, que lugar maneiro! Olha que da hora! Aqui nas cúpulas aqui, né, por dentro, né? Beto, dá pra vê-lo, ó! Ah, o povo é porco, hein! Que que é? Ah, barbaridade! Credo! Ah! O cara vem até aqui no Louvre e bota um salgadinho ali. Ah, para! Porco mesmo! Fui! E aí, aventureiros! Todos juntos aí! Vamos lá! Vamos no Louvre! Massa, hein! Massa demais! Massa demais, né, gata? Caraca! E é louco porque isso traz um contraste também do moderno do antigo, né? Aham! Ah, com certeza! Com certeza! Bom, aventureiros, o nosso horário aqui é meio-dia e pedradinha e a gente... Ai, olha, essa Monalisa é muito requisitada, né? Tá cheio de gente ali, então a gente vai ter que esperar. A gente vai dar umas duas, uma horinha mais ou menos, uma hora e pouco, pra gente conseguir entrar no nosso horário. Acho que aqui parece que tem um shopping aqui do lado e tem um jardim. Vamos dar uma passeada no jardim, dar uma volta por lá? Porque se a gente for na Torre Eiffel e no Arco do Triunfo, que a gente também quer ir hoje ainda... Aí não volta tempo. Aí não volta tempo. Ou a gente vai ter que, tipo, meu, passar voando lá nos lugares. Aí não. A gente vai te fazer com calma. É, a gente já tá voando pra... Já voou até chegar aqui. Voou tão rápido que chegou antes, né, Pedro? Vamos dar uma relaxada. É, agora dá pra dar uma desacelerada. Ó, Mona, eu vou tomar um café sem você, tá? Que é, espera aí, Mona. Depois a gente troca uma ideia. Olha aí, gente. Olha que gente mais fina aqui em Paris, enquanto a gente expressa... Ah, não. Não tô falando de ti. Pegou um cafezinho do Mac? É, a Bastinha pegou um cafezinho ali, pra gente matar o tempo. Olha só, meu povo. Tão mandando aqui daí pelas lojinhas, pelos barzinhos. Pra ser sincero, a gente tá aproveitando esse momento, como a gente tá numa capital, numa cidade grande. É, vendo se eu acho celular usado, sabia? Pra gente conseguir usar como GPS, que a gente tá usando agora o telefone. A gente já falou isso pra vocês em alguns vídeos atrás. A gente tá usando o telefone pra gravar. E ele tem dado complicações com o nosso GPS. Então, por isso que a gente agora tá procurando isso. A gente já achou, na verdade, achou também em Londres lá. Mas como tudo tava em Libra lá, tava muito caro. Mesmo mais simplesinho, tava muito caro. Aí eu falei, ó, vamos deixar pra gente voltar ali pra Europa, que apesar de ser um pouquinho mais... Não é mais caro, porque... Não sei como explicar isso. É mais barato que no Brasil, mas é mais caro que nos Estados Unidos. Mas é mais caro também na Inglaterra, no Reino Unido. E é mais barato, então a gente voltar pra cá e tentar comprar aqui na Europa. É isso. Essa é isso aí. Eu vou entender? Não deu, mas não faz. A gente precisa de um celular. Isso. Barato e simples, só pra usar pro GPS. Essa é a informação relevante. Obrigado. Mas realmente, tá, gente? Linda a cidade de Paris, assim. A gente andando aqui, lembrando que a gente não escolhe lugares, não vem... Nossa, é lindíssimo, assim, Paris, tá? Lindíssimo, assim, de tu andar aqui. Os postes, os lugares, é tudo... Parece... Remete muito ao antigo, assim, mas... Mas lindo, sabe? Em sincronia, eu acho que é assim. Agora realizaremos um sonho da baixinha. Esse é um sonho. De assistir Masterchef e ver todo o programa lá. Não, macarrones e não sei o quê. Vamos fazer macarron. Achamos aqui pra comprar. É um prato típico aqui, né? De La France. E tá aí, macarronzinhos, Pedro. Ele já tava quebrado. É uma massa de clara de ovos com amêndoa, eu acho. Pistaches? Aqui tem um de chocolate, de baunilha, frambuesa, caramelo, citron e pistache. Um de cada um. Eclair. O eclair também é muito famoso, aqui é tipo uma bomba recheada. Ai, Pedro, eu podia experimentar o eclair, né? Ai, que delícia. De café e de chocolate. De chocolate. Acho que eu vou levar um eclair daí, né? Caso tu leva um... De café. Não, de chocolate. Tudo, aventureiros. Absolutamente toda a nossa vida passando pela nômade aqui, ó. Isso daí é uma gordinha depois de comprar macarrones em Paris, tá? É assim que ela fica. Tui, tui, tui. Eu vou comer ainda porque eu vou pra uma sentada no Louvre. Calma, é. Vamos lá, a gente ainda tá procurando aqui o celular pra ver se a gente encontra alguma coisinha. Vamos ver, gente. Eu tô calma. É, mais ou menos. Avançando, aventureiros. A gente tá voltando então já pro Louvre ali pra gente fazer a nossa entrada lá. Mas primeiro, fazermos uma degustação, né, Peta? De pratos típicos. Estamos nos Jardim das Tulheiras, né, Peta? Que fica em frente ao Louvre aqui. Na verdade, um parcão. Eu chamo de parcão porque lá no Rio Grande do Sul tem parcão lá. A gente chama de parcão lá. Tipo, um negócio assim pra andar. Daí é pra cachorro, né? Não. Olha lá no sul. Não, é pra cachorro. Não. Daí tu só tá pensando na TV Colosso, sei lá. Não. Parcão é quando é o parque desvoltado pra cachorro, Peta. Mas enfim. Comenta aí embaixo. Eu, pra mim, não. Pra mim o parcão é um parcão. O parcão pra se divertir com a família e tal. Isso aqui, ó. As pessoas comendo e tal. Não tem como, tá, aventureiros? Você chegar aqui nessa praça do Louvre e não se impressionar. Já é a nossa segunda visita aqui. É impressionante, né? Lindo. É impressionante, gente, tá? A gente já visitou. A gente passou por vocês. E agora há pouco a gente tinha falado pra vocês que a gente já tinha passado por uns par de lugares. O Louvre aqui é impressionante, assim. Quer chegar num lugar aqui. É um lugar relativamente fácil, né? Acho que é por isso que Paris é um destino tão turístico, né, gato? É um destino fácil pra você vir de avião, vamos dizer assim, né? E você chega num, porra, um dos melhores lugares que a gente já viu aqui na Europa inteira, assim. Muito legal, né? Ai, gente, tô emocionada. Na verdade, tô com um pouco de medo porque eu tô botando tanta expectativa nisso aqui. Nossa, eu sempre tive vontade de provar. Sempre vi no Masterchef lá e tal. Nossa, mas bonitos eles estão, tá? Bom, o que são os macarrones? Então, é uns bolinhos, né? Pra quem já assistiu o Masterchef sabe que é tipo um berengue, um suspiro com clara de amêndoa. Não, com farinha de amêndoa, né? Batido e tal e recheado. E ele tem que ter um formato perfeito, redondinho. E eu vou provar o meu primeiro macarrone. Eu tô com medo de me frustrar, mas... Esse deve ser pistache, hein? É cocrante. Parece um mini hambúrguer. Então, vamos lá, provar. É gostoso. Mas o pistache não foi assim, tipo... Uau, vou provar o de framboesa agora. Mas ele é crocante por fora, macio por dentro e cremoso porque é recheado, né? Gosto de que suco? Eu ia falar que quando ela comeu chocolate belga, ela fazia uma cara muito melhor. Vou tentar pela terceira vez. Dos três, esse aqui é o melhor. Não sei do que é esse. Mas em resumo, não é bom, Petra. Não gostou. Não, calma. Eu vou gostar. Que? Tem alguma coisa errada. Ela tá comendo todos. Paulilha? Chocolate. Chocolate não tem como ser ruim. Meu Deus do céu. Não foi aprovado, Petra? Mais ou menos? Sete, oito de dez. Ok, então é só uma comida boa, mas não era toda aquela... Uau, macarrão. É. O rosa e o amarelo tem um gosto super artificial, como se fosse suco de pacotinho, assim. Então, pelo menos esses, né? Talvez tu pegar um super caseiro, elaborado, não sei. Chocolate é gostoso, de baunilha é gostoso. Eu esperava um pouco mais, mas não é que seja ruim. Mas é que eu acho que eu criei muita expectativa. Agora eu vou comer esse aqui, então. Não, o meu é claro. É uma delícia. É muito bom. Capaz. É muito doce. Eu adorei. É muito bom. Sério? O de chocolate você vai amar. É o mais doce de todos. Nossa. Ele tem uma camadinha. Bem crocante por fora. Por dentro ela tá macio. E o recheiozinho de chocolate agora... Você amou? Eu achei muito doce, assim, sei lá. E eu gosto de suspiro. Eu não tenho gosto de suspiro. Não. Tem gosto de bolacha. Aham. E é... Nossa. É muito bom. Sério mesmo? Que bom. Fintato. Pode comer, fique à vontade. Mas que esquisito que, ultimamente, a gente cada um gosta de uma coisa. A gente sempre gostou igual, né? Não, eu não gosto. Come o de morango. Parece suco de pacotinho. É demais, tu é louco. Eu não vou comer. Mas eu dei uma mordida, tu tá comendo eles inteiros, guloso? Tá gostoso. Mas pega o vermelho só, um pedacinho. Não morde inteiro, morde uma pontinha. Esse é super artificial. Tutti frutti, tá? Parece um tutti frutti, assim. Não vou dizer que não tá com gosto de morango. Mas tá uma delícia. Nossa. E eu gostei. Que bom, eu comprei pra você, Pietro. Sério, longe de Deus. Vamos lá. Vamos na eclair agora aqui. Parece que é tipo a bomba de chocolate aqui do pessoal da França. Viva la França! Nossa, recheadão! Batendo os pezinhos. Bom pra caralho! Sério? Vou chorar aqui. Pô, papai! Emocionou. Sério? Que delícia! Mesmo? Um pão de chocolate recheadaço. Um chocolate não muito doce, entendeu? Massa maravilhosa. Tipo um churros, não? Não. Parece uma massa de pão de queijo. Só que não com gosto salgado de pão de queijo. Não, textura um pouquinho assim, mais macia. Uma bomba recheada pra caramba de chocolate. Não muito doce. Especial. Muito bom. Muito bom. Nossa! Nossa, muito recheado. Vamos ver. A baixinha vai odiar agora, quer ver? É muito doce? Não. Então talvez eu goste. Engraçado, quando a gente olhou lá e olhou pelo buraquinho, a gente falou, Nossa, nem tem recheio, vai ser só massa ali. Meu! Gostoso, né? Bem gostoso, né? É bom. É bom. É um mousse de chocolate meio amargo. Isso, esqueci de dizer isso. Não era bem chocolate. É um mousse de chocolate. Você falou muito bem agora. É isso. E um pãozinho leve, assim. Eu acho que é por isso que ele é tão gostoso. Ele não é chocolate puro, nem um creme de chocolate. Ele é um mousse de chocolate por dentro. Maravilhoso. Maravilhoso. E não é muito doce. Maravilhoso. Melhor que o macarrone. É, então eu também, tá? Mesmo que eu gostei do macarrone, esse aqui, pá! Esse aqui. Bom, mas eu gostei... E esse eu não gostei, então. Tu termina esse aí, você tem um. O pau, Juvenal. A gente vai comer metade de cada um. E tu já mordeu tudo aí, eu vou comer metade daquele ali também. Terminando de comer aqui, eu tô sentindo os últimos sabores. Eu não sei se tem isso no Brasil inteiro. Mas no Sul tem. Quem já viajou pro Sul, mas quem é do Sul vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. Aquelas rosconas grandes que vende de padaria. Aham. É aquela rosca recheada com... Porque ela não é dura. É uma rosca meio macia, assim, grandona, assim, que vende nas padarias. Mas quando é feita, bem feita, né? Que ela fica crocantezinha por fora e por dentro ela fica macia. Aquilo recheado com mousse de chocolate muito bem feito. Toque daquilo. Mas não é bem aquilo também, tá? Ah, eu sinto o gosto daquilo. Não, pode ser. Eu acho que sim. Acho que... Por isso que eu te falei de pão de queijo também, ó. Tá vendo? Tá todo... É nesse meio termo, assim. Bom. Bom, né? Nossa, bom. Bom mesmo. Aprovado. Comam. Lá vamos nós, rapaziada. Estamos dentro. A gente passa por um controle de... Verificação ali. Olha aí, gente. Caraca, olha esse domo. Não é um domo, né? É um triângulo aqui. Lá vai a baixinha. Vamos ver, ó. E a baixinha ficou lá pra trás, lá. Caraca. Meu, é muito grande. É muito, muito grande isso aqui, gente. Aqui por dentro. E engraçado que a gente tá no subsolo, tá vendo? Meu Deus do céu. Caraca. Parece um shopping center aqui, né, gata? Meu Deus do céu. Olha o tamanho disso, gente. Caraca. E tá calor aqui, tá? Meu. Acho que esse... Esse triângulo aqui de vidro, né? Aí, ó o Louvre, ó. Mandarim, chinês, papapá, batapá, carajé, francês, lalá, picuí, detouche, françoise, inglês, inglês, italiano, inglês, picuí. Bem-vindo, inscrito, mas... Ah, que sacanagem. Não tem em português, gata? Não tem em português. Que sacanagem. Não, olha... Não tem em espanhol. Ah, não. Tipo, nem pra galera de Portugal, por exemplo, né? Pois, olha. Só pra vocês terem uma noção, como eu falei pra vocês, que era grande e eu achei que era isso aqui. Não, peraí, peraí. Isso aqui é o andar 1. A gente tem um andar 0, a gente tem um andar menos 1 e a gente tá no menos 2. Então, a gente vai subir aqui. Aí, a gente vai ter algumas artes aqui do lado. Cavalos, eu acho que é isso. Esculturas de cavalos. Depois, algumas esculturas da Europa do outro lado. Daí, a gente sobe mais um andar. Ah, vamos indo. Vamos indo e vamos... É muita coisa, né, Pedro? É muita coisa. Vamos indo, gente. Esculturas de franceses. Ali em cima. Lá vamos nós. Vamos lá, Pedro. Trata da exposição. Ah, entry. Então vamos. Boa, baixinha. Entry and the expedition. Uau, gente. Caraca, meu povo. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Quem assistiu os vídeos anteriores, quando a gente tava no Éden, eu fiz um comentário sobre a semente gigante lá. Porque se você coloca numa praça, aqui tem muitas praças onde tem esses monumentos e essas esculturas. Xis. É bonito, só que aqui ela tá muito valorizada, então ela impressiona, entendeu? Olha o lugar onde elas estão. Todo lugar, ele tá claro, né? Então as esculturas também estão claras. Meu, tá muito legal isso aqui, gente. Caraca. Gigantesco também. A gente tá no Louvre, que é um dos museus mais visitados do mundo, mais estruturados, um dos melhores museus do mundo. Então, tipo... É isso aqui, né? O topo do mundo. Não tem como esperar menos, né? Então... Na verdade, eu não sabia que ia ter isso aqui assim. Você viu? Eu achei que a gente ia chegar numa salinha, como a gente sempre tá acostumado a ver nos museus, né? Parece aquelas praças. Acho que é por isso que é o Louvre. É, então. Acho que é por isso que é o Louvre. Caraca, gente. Oh, é monstruoso isso aqui, tá? Vamos lá ver mais de perto. Vamos dar uma olhadinha nas esculturas, ó. As estátuas de 1715 aqui, ó. Muito bacana. Olha os cavalos lá. A moça com a trombeta, com o cavalo lá em cima. Aqui parece uns deuses ali, ó. Tá vendo? Um deus ali. Obras de arte riquíssimas em detalhes. A gente tem excelentes obras lá no Brasil também, né, que a gente passa por eles, mas igual a Baixinha falou, aqui como tá muito... sei lá, eles estão de uma maneira que tu vê aqui e bate de frente neles assim, expostos, dando em detalhes eles mesmos. Valorizados. É, valorizados. Imposições estratégicas em ambientes estratégicos que valorizam eles. E assim, ó, tipo, tá vendo? Tá tudo branco, ó. Tudo branco, tudo branco, tudo branco. E tem umas arvorezinhas verdes aqui, ó, compondo um cenário, dando uma cor, mas as coisas estão tudo... Essas esculturas todas aqui foram retiradas de locais... Tipo assim, não foram feitas pra estar aqui, né? Elas foram retiradas de locais históricos e trazidas pra cá pra serem preservadas, né? Caraca, a gente entra numa outra ala aqui. A gente começa a ver os rostos, assim. Nossa, aquelas esculturas que a gente vê de longe, né, gata? Assim, geralmente elas estão no topo, né, de um pilar, de alguma coisa. É, então. Aí elas estão agora aqui. Detalhamento, ó, das coisas. A gente, em alguns vídeos atrás, falou sobre missões lá, por exemplo. Isso aqui é um trabalho de madeira. Lembra lá em missões? Também tem vários trabalhos em madeira, assim, muito bons. Nossa, a gente também tinha lá muito, muito bons mesmo, assim, tá? Super realistas e super bem feitos. Olha esse quadro aqui, gente. Olha, parece um quadro, né? Olha isso daqui. Caraca. A gente vê que, é, tá faltando algumas cabeças e tal, mas é legal isso, né, gata? Porque, tipo, tu fala, pô, foi tirado de lá, mas pra te preservar e manter isso aqui, né, gata? Imagina. Igual a gente fala que a Europa aqui tá o tempo inteiro tentando restaurar, restaurar. É aqui, ó. Tá vendo as coisas aqui daí? Ficam preservadas. E essa é só a primeira sala, hein, que a gente tá vendo aqui. Olha esse daqui, gente. Meu Deus do céu. Pro próximo código de Da Vinci, hein? Olha aí. Ixi, as coisas cheias de inscrições, assim, ó. Tô vendo? Antigas e tal. Ah, maneiraça, gente. Sabe o que tá acontecendo agora comigo e com a baixinha aqui também? A gente tá levando nível, né, gata? Igual a cachoeira. Lembra quando a gente chegou numa cachoeira de quatrocentos e poucos metros? A gente olhou pra baixo e falou, meu, agora vai ser difícil. Deve achar outra que impressione tanto quanto. É, entendeu? A gente tá na primeira ala aqui. A gente tá de boca aberta, tá, gente? É pá! E eu gosto sempre de frisar pra vocês que o que a gente mostra aqui pra vocês é tipo... Cinco por cento, dez por cento, nem isso, tá? Do que é o museu inteiro. Nem isso, nem perto, tá? E não teria como eu mostrar. Eu tô mostrando aí, por exemplo, agora uma área de mil... Mil trezentos e cinquenta, rapaziada. Isso aqui tem mais de seiscentos anos, sei lá, setecentos anos tem isso aqui, por exemplo. Mas é pra te vir aqui. Vem aqui igual eu e a baixinha estamos fazendo, sabe? Se prepara, analisa. Vai vir de avião, vai vir como quiser vir. Mas isso aqui vale a pena, tá? É isso que a gente só quer dar. Um pouco de... Cara, de impressão, assim. Caraca, meu povo. Aquilo ali era só um lado de... Sei lá, de cinco por cento do museu também, tudo. Meu, um monte de lugar que a gente andou lá. Meu Deus do céu, isso aqui é um outro lado agora. Meu Deus do céu. Se você pega no detalhe, assim, as veias, o músculo... É muito perfeito. Olha o abdômen daquele lá, ó. É. Caraca, parece com alguém que eu conheço, né, Pedro? Um abdômen assim. Não conhece alguém assim? É pra dizer que é você? Olha aí, gente, lutando contra um leão, tá vendo? Tipo, uma espécie de gladiador, assim. Olha aí, gente. Perfeição do cara. Tá vendo? O leão dando a mordida e texturizado ali, a garra dele texturizada na perna. Incrível, assim, tá? Aqui o que a gente tá vendo é arte pura e... Ah, então... Meu Deus do céu. Tu não vê uma escultura meio borrada aqui direito? Ah, então, oi aqui. Olha isso, gente. Caraca. Outra coisa também, a gente viu uma multidão de pessoas lá fora, que vocês viram, e por enquanto tá muito tranquilo aqui. Vocês estão vendo que o baixinho a gente tá conseguindo ver? Acho que é gigantesco. É que tá todo mundo lá com a Mona. É, eu falei pra baixinha, ou tá todo mundo lá com a Mona, né? Chegamos aqui agora numa segunda ala de antiguidades gregas, meu povo. Ah, vamo nós. Aqui parece mais aquelas coisas até chegando no faraó, assim. Eu tô vendo que parecem umas coisas de faraó, assim. Mas é que são coisas muito antigas aqui agora, né, gente? Que estão sendo encontradas aqui. Olha lá. As estátuas antigonas, ó. Olha aqui, quando eles acham só uma parte, eles tentam montar como um quebra-cabeça. Tudo aqui que a gente tá vendo tá tipo 500 antes de Cristo, gente. Olha que louco. Olha que maneiro, rapaziada. Uma tábula daquelas inscrições, que acho que deve ser grego aqui, né? Olha aqui. Caraca. A galera escrevendo as coisas aqui, ó. Muita coisa escrita assim, né, gente? Olha que louco, gente. Que louco. Aí a gente vai avançando. É interessante que cada uma das aulas é como se a gente fosse avançando uns 500 anos, mil anos, às vezes, dependendo do negócio aqui. Aqui, por exemplo, é do Império Islâmico, de 1600 a 1800, por exemplo, anos. Depois de Cristo já também, né? Então, caraca, é tudo muito, muito antigo aqui, gente. Olha aí, umas inscrições e tal. Ô, louco, gente. Imagina, gente. Mil anos atrás, gente. Mil anos atrás, as pessoas escrevendo, deixando mensagens aí pro povo do futuro, que tá aqui agora no Louvre vendo isso. É como se cada país, eles fossem separados aqui por impérios, assim, né? Que é o que era separado antigamente, ó. Tá vendo? Aí eles mostram um pouquinho de como é que eram os sarcófagos. Como é que eles conseguiram alguns sarcófagos antigos, ó. Mais uma ala agora de esculturas romanas. Pincelado, hein, aventureiros? Tô pincelando com vocês aqui um pouquinho de tudo. É muita, muita coisa mesmo, tá? E aí baixinho a gente tá andando feito louco aqui. Sério mesmo. Eu acho que sem brincadeira a gente vai terminar isso aqui tendo feito uns 3 quilômetros aqui dentro, assim, né, gato? Sem brincadeiras. Exatamente grande. É. Pô, a gente tá passando na sala, na ala grega, tá? De esculturas, assim. Mas só pra vocês verem aí. Tem um sentimento de como é que é andar um pouquinho aqui no meio. Porque às vezes lá no meio das coisas, esculturas, são salões um pouquinho menores. Aqui é um salão bem amplo. Que é um... Os mesmos salões de conexões entre salas, digamos assim, pra gente poder ir conhecendo as obras de arte, são bem grandes também aqui. É bem monumental o lugar já, tá? O Louvre em si. Não só as estátuas. Aqui a gente chegou num ponto, tá todo mundo batendo foto ali. Mas o que a gente tá vendo, rapaziada, é a Vênus de Milo, ó. Parece que é uma estátua super conhecida. 120 antes de Cristo, meu povo. 120 antes de Cristo. Essa estátua. Olha que doideira. Parece que ela é relatada a Afrodite, a deusa do amor. Caraca, olha que legal aqui, gente. Meu, aqui são estátuas gregas, então. Mas olha a perfeição também, né? Os vestidos, as dobraduras dos vestidos das mulheres aqui, parece? Não, parece não, né? Aqui os homens também, ó. Caraca, daí o homem é desenhado sempre musculoso, né, e tal. E a mulher é sempre desenhada com um vestido, assim. Aqui tem um homem também. Tal, desenhado, desenhado, esculpido, né? Desenhado, nada a ver. Olha ali, uma esfinge, povo. Caraca. Primeira vez que eu vejo uma. Nossa, muito bem feita, hein? Essa esfinge aqui, gente, 1800 a 1200 antes de Cristo. Olha isso, povo. Caraca. Gente do céu. Mas é muito louco essas esfinges aqui, tá? Caraca. É muito, muito louco mesmo. E como é interessante, né? Como cada cultura, cada povo fazia o seu estilo, né? Olha só as esfinges aqui pra representar. A gente vê os gregos fazendo o ser humano, né? Os romanos de uma maneira diferente, mas também cultuando o corpo, o ser humano. E a gente vê aqui, tipo, uma espécie de mescla, né? De ser humano com animal. Olha aí. Olha aí o que eu falei, ó. Tá vendo? Cabeças de leão. Olha só que doido, gente. Olha que doido isso aqui. Caraca. 1.300 a 1.500 antes de Cristo. Mê. Caraca, rapaz. Sarcófago de Tutankamon. Quem aí já tinha visto? Ô, louco. É ele mesmo. Não, tô brincando, tá? Caraca, gente. 1.600 antes de Cristo. Parece folhado a ouro, tá? Tá parecendo folhado a ouro aqui, né? Nossa, muito maneiro. Olha aí, gente. Umas tumbas gigantes aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui do outro lado parece uma outra tumba cheia de inscrição, ó. Umas pedras agora tudo em egípcio, né? Olha isso, gente. Bagulho de antes de Cristo, gente. Meu Deus do céu. A gente tá falando de, sei lá, 4 mil anos atrás. 3 mil anos atrás é um troço absurdo. É, e é bizarro porque você olha isso aqui, essa imagem assim. Você estudou isso aqui na escola, entendeu? Você viu nos livros de escola isso aqui, né? Agora a gente tá vendo pessoalmente aqui. Tá aqui, velho. Tá ao vivo, ao vivo. Vocês tão vendo no vídeo. Mas a gente tá ao vivo, ao vivo. As inscrições, o entalhado ali, gente. Caraca. E olha a escrita. Que legal que é, gente. Olha como uma escrita completamente diferente. Usando pássaro, né? Usando coisas pra referenciar. Meu, que maneiro. Que coisa louca. Agora a gente começa a entrar em obras de arte. Tipo, salas, objetos de... Objetos que são obras de arte, né, cara? É engraçado que lá era tudo esculturas de pedra, de várias formas de pedra, né? E aí, o chão era de mármore? Tudo era de mármore. Agora o chão é de madeira que faz linha que é aqui, entendeu? Não é à toa. Não, não é. Olha aqui. Tudo ambientado, gente. Tipo, tá vendo como se a escultura... Não tá só a escultura ali pra cima. Tipo, olha ali. Uns candelabros de ouro. É, então. Tá tudo ornamentado. Olha um vaso ali, ó. Parece aqueles vasos. Meu. Lembra aquelas esculturas e joias que a gente passou no castelo? Parece isso, ó. As tapeçarias que a gente tinha visto lá também, ó. Tá vendo? Muito, muito parecido com essas coisas, né, gata? Só que aqui eles tão criando as salas, assim. Ó, acho que é isso. E entramos na parte das galerias. Meu, gente, do céu. Quanto a gente tá caminhando aqui dentro e não tá escrito, tá? Nossa, a gente não aguenta mais andar e tem a torre. Aham. Sério, gente. A gente já caminhou uns 3 quilômetros aqui dentro. A gente não conseguiu ter entrado aqui na parte das artes, né? Das pinturas. Meu. Olha isso. Olha os tetos, gente. Caraca. Olha essas antessalas aqui, gente. Meu Deus do céu. Caramba, meu povo. Isso é bizarro. Bizarro. Agora, gente. Estamos chegando na Mona. Tadinha. Ela deve estar cansada de me esperar. Mas aqui, gente, aqui tem a dimensão. Olha o tamanho disso. Tão vendo o tamanho do corredor? Meu, olha isso. Bem-vindos ao Louvre. Agora, na parte artística. A gente andou um pouquinho lá. Parte grega. Meu. Olha isso, gente. Olha isso, gente. É arte que não... Meu. E aí, meu povo, vai passando. O Leonardo da Vinci, original. Original. Lá vamos nós, aventureiros. Agora aqui a gente... Meu, olha essa fila, gata. Olha isso aqui. Cara, de gata, tem uma fila enorme ali, ó, gata. Aquela ali é uma fila pra te chegar perto da Mona Lisa, gente. A gente tem um bom zoom no celular. Olha esse quadro aqui, gente. Caraca. Ô, louco. É engraçado, mas a gente vê isso, né, gata? Mas hoje em dia a gente vê umas pinturas em prédio também, né, gata? É mais ou menos o mesmo trabalho artístico, né? Do artista, assim. A gente tem uma tela. Então, uma tela enorme aqui pintada, né? Meu, incrível também, tá? Caraca, olha essas pinturas aqui. E agora? A Mona Lisa tá lá, meu povo. Mona. Ai, meu povo. Entramos na fila pra ver a Mona. Já chegamos aí, Mona. Segura aí. Gente, agora é hora de sair no soco, porque agora acaba a fila. Tá todo mundo mutuado. Eu que tenho 1,20 de altura, como é que eu vou dar oi pra mim, Mona? Não, a gente vai... Ela nem tá me vendo. Não, vai ter que te ver, gata. A gente vai ter que ir ali. Um passinho de cada vez, a gente vai entrar lá, gata. Não... Não nega fogo, peta. Vai lá, eu confio em ti, baixinho. Mas vai mais pro meio aqui, igual o teu povo aqui, ó, tá? Vai mais pro meio. Isso aqui é real, rapaziada. É a zona do Vivendo Mundo afora, você vindo visitar a Mona. Não é aquela fotinho lá que vai ver aquela fotinho perfeita da Mona. Vai lá. Passamos 1. Primeira fila, vai, peta. Passamos 2. Olha o baixinho. A gente que vai assaltar, peta. Bota a mão no bolso pro pessoal, que o pessoal sai correndo. Vai lá, fotografia, então. Não sei... Amiga, tá chegando. Tá chegando, vai, peta. Vai avançando. A gente quer tentar uma selfie, vai baixinha, lá na Mona. Vamos ver. Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir. Ali, ó. A menina conseguiu ali, já. Uma selfiezinha ali. Conseguiu, ó. Vamos lá. Tamo chegando. Vai, baixinha. Vai, baixinha. Juninho, play. Tamo chegando, peta. A Mona tá ali. Tá pertinho, gente. Meu Deus, eu cheguei. Chegamos. Chegamos na Mona. Olha a Mona. Aí, petinha. Tamo primeiro da Mona, rapaziada. Cheguei, amiga. Cheguei. É nóis. Viu no mundo a forte. Chegaram na Mona Lisa, pensa. Check. Ah, mulher. Tá ali, rapaziada. Linda, plena. Ah, moça. Olhando pra nós e pra toda a multidão ao mesmo tempo. Porque essa é a Mona Lisa, né? Só pra gente pontuar aqui também, aventureiros aí, baixinha. Agora que a gente saiu do vucu-vucu lá da galera, né? A Mona Lisa, ela é dessa maneira tão reconhecida. Se ela não é a obra mais conhecida do mundo, ela é a obra mais valiosa do mundo, né? Mas ela tá entre as... É uma das obras mais conhecidas, visitadas, mais reproduzidas. No mundo. Então, tipo, mais famosas. Acho que do mundo é ela. E a... Quando a gente chama de Mona Lisa, na verdade, é La Gioconda ou A Sorridente. Tem vários detalhes ali, vários aspectos. Se a gente for procurar, o sorrisinho ali, o detalhe na bochecha. Todo mundo estudou Mona Lisa na escola, né? É, então. O detalhe no fundo, que é diferente, que o homem e a mulher. Porque a Mona Lisa, ela é um aspecto assim que não dá pra saber se ela é um homem ou... O horizonte tá mais alto que o outro. Daí, tipo, um lado fica mais feminino, outro lado fica mais masculino. É muito bacana, tá? Vários detalhes, assim. Ela tá com um sorriso tímido, mas sedutor, discreto ao meus tempos. É isso aí. É a minha amiga, né? A Mona é a Mona, né, Pelta? É a Mona. Sempre será agora a Mona. É só o que eu tenho pra falar. É, é isso aí. Foi legal, tá, gente? Foi legal. E a fila é super rápida, tá? Apesar de ser um filão, assim... Se você tiver paciência, você chega na cara do meu olho. É, e a gente conseguiu bater uma foto, fazer um negócio. Ali dá uma zoadinha quando chega mais perto ali, mas super tranquilo. A gente já pegou coisas... Tem que... Conforme a turma vai saindo, tem que ir meio que se enfiar aqui, né? É, mas acontece super bem. As pessoas, de certa maneira, não... Não tão abusando. Não tão abusando. Eu acho que é isso. E lá vamos eu e a Bastinha, aventureiros. Que loucura isso aqui, tá? Que loucura. Nota 10, tá? Que loucura boa. Nota 10 isso aqui, tá? Pra você fazer na vida de coisas assim. A Bastinha gosta muito de natureza, você sabe de coisa. Mas esse museu... Olha, o museu nem é a nossa praia. Não é a nossa praia. Quem acompanha sabe disso. Foi, tipo assim... 10, 10. Morou a boca do bolão. Muito legal. Olha que doideira isso aqui, gente, na finaleira. Um triângulo... A gente vê o triângulo lá pelo lado de fora, né? A gente vê o triângulo pra cima e aqui dentro tem um triângulo completamente pra baixo. Que loucura. Maneiro, né? Tá na hora, Pedro. Vamos lá. Vamos pra Torre Eiffel. Avancemos, aventureiros. Eu e a Bastinha, então, agora já conseguimos agora aqui pela Champs-Elysées, né? Meu Deus, esse dia tá muito chique. Meu Deus. Um like pro blog chique. Nossa, mãe, você a gente é o cara mais chique no último aqui de Paris. A gente vai seguir aqui. Aqui é o início dela, tá? Então, a parte do início dela, eu acho que é mais um parque que a gente tá vendo aqui. Mas depois a gente vai passar por uma praça ali. E aí vai virar, eu acho que aquela Champs-Elysées dos bares, das lojas chiques e finíssimas. E a gente finaliza chegando no Arco do Triunfo. Mas estamos a dois quilômetros e caminhadas pela frente. Então vamos pela nossa peregrinação aventureira ao próximo destino, né, Pedro? É. Aí, aventureiros, já dá pra ver o Arco do Triunfo lá no fundão, tá vendo? E aí agora a gente sai da parte que é o parque e entra na Champs-Elysées. Eu acho que todo mundo conhece, rapaziada. Que é a parte das comprinhas, das coisas, né? E desse centrinho. Vamos ver aqui. Ó, corre, 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 corre. Ah, desaventureiro que não sai do mato. Tá aí, povo. Tá aí, 360 cidades grandes e a baixinha dentro, né, Pedro? Caralho, fizemos um ritual completo aqui, meu povo. De Big Cities, Champs-Elysées. E agora finalizar com chave de ouro também mais uma cidade aí. Nem finalizar, né, porque a gente não tá nem finalizando. Não estamos nem na metade ainda. Relaxa. Respira que tem muito mais, né? Vamos ver aqui a Champs-Elysées. A gente tá vendo... Caraca, gente. Eu acho que a gente, o mundo inteiro, aquela... Acho que aquele negócio de cidade grande, né, gata? Bastante brasileiro, inclusive. Bastante brasileiro, gente. É, a gente faz esse canal. Bastante, mas o outro falando. Isso, e a gente ouve também... Eu não sei se você não sabe se é português, português ou português de Portugal, porque... Não, não sei. A gente tá falando português de Portugal, ela é diferente de português do Brasil, entendeu? Não sei, então. A baixinha sagã. Mas olha... Especialista em línguas, tá ligado? Loja da Disney. A gente tá passando aqui, ó. Tá vendo? Na Champs-Elysées. É. Coisa fina, assim. E o povo aqui, todo vestido no gran finero mesmo. As pessoas... Tudo cheiroso. Não. E do mamão aí, mas que passa um perfume francês mesmo. Claro, gata. Loja do País Saint-Germain, rapaziada. Olha que maneiro. Zara, Applezona ali, lá Louis Vuitton, ó. Do outro lado da rua. A gente tinha passado uma Louis Vuitton, uma Dior ali também, naquele prédio inteiro branco. É Dior. Caraca. Um relógio italiano aqui. Panera, ó. Relógio italiano mesmo. Topzera também. Alberto Santos Dumont, brasileiro da aeronáutica. Pioneiro da aeronáutica. Olha isso aqui, gente. 1903. Eeey, Pietra. Eeey, Santos Dumont. Champs-Elysées. Aconchegado, não aconchegado. Betinho. Betinho, pô. Betinho, Santos Dumont, rapaziada. Inventou avião na Champs-Elysées. Ele não tá aqui agora, mas de noite a gente vai tomar um café. Pra quem não sabe, o primeiro voo de Santos Dumont foi aqui, ó. Ele veio pra Champs-Elysées arrasante. Olha ali, que Parisiense, aventureiros. Bistrô de Champs. Todo mundo aqui é Champs. Todo mundo é campeões. Champs. Né? Aconchegado Champs. Olha aí, os bistrôzinhos. Que legal, né? Bacana mesmo. Nossa, e aqui é um calçadão bem grande, tá? Que a gente consegue ver que a gente tá andando aqui. O meu calçadão é enorme e dos dois lados. Lá também tem mais um monte. Tem que ser, né? Pra comportar a galera que tá andando aqui. Ué, eu falei pra baixinha. Eu, pra mim, é o maior fluxo de pessoas que eu já vi andando ao mesmo tempo. A baixinha disse que Lela Vegas foi pior. Eu acho que não. É, eu acho que não. Eu acho que pra mim aqui tá surrealmente lotado. Se alguém aí lembra de algum lugar da gente viajando. Porque vocês às vezes também marcam coisas e lugares que a gente passou e a gente não lembra. Então marca aqui embaixo algum lugar que vocês lembram que a gente já passou tão lotado assim de gente, tão socado. Ou se você achar, não, é esse mesmo, pode comentar assim. Não, não. Champs-Elysées, top lugar socado no mundo. Que daí a gente já fica flegado. E quando a gente passa no lugar, a gente fala, não, é a Champs-Elysées. Mas tá lá, né, perto. Dizem que a Índia, por exemplo, a China lá, o bicho pega também. Esse berigão feio nesse requisito, galerosa mesmo. E ao final da Champs-Elysées, meu povo. Meu Deus do céu. O tamanho. Caraca. Dei um ponto da grande aqui. Caraca, mas é o maior arco, hein, gata. É o maior arco de todos, assim. Ô, louco, pô. Ô, louco, é muito grande, pô. Caraca, é muito grande, gata. Arco do Triunfo. Esse aqui, Napoleão Bonaparte, mandou fazer em homenagem a ele mesmo. As vitórias militares, né, da França, inclusive, e especialmente a dele próprio. Foi começado a construir ele em vida ainda, mas só foi terminado depois que ele já morreu. Caraca, gente, mas a gente já falou pra vocês, já passou em outros arcos do triunfo. A gente sempre diz que é isso. Geralmente eles fazem os arcos do triunfo pra comemorar batalhas e coisa e tal. Então esse aqui foi Napoleão. Mas juro, tá? Tá o dobro do tamanho dos outros, assim. Aquele lá de Berlim, assim, é mais maior, maior, assim, muito maior, muito mais grosso. Se vocês se atentarem aos detalhes, tem vários militares lá em cima. No centro do arco tem um túmulo que é de um soldado anônimo, que tá lá pra representar todos os soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial. Estão chegando, aventureiros! Uau! Olha onde eu vim parar! Uau! Mais uma vez pelo Rio Sena. Olha que visual lindo, gente! Caraca, estamos chegando na torre. Ela é muito grande, tá? É isso, pô, aventureiro. Estamos chegando aqui ao lado, então. Nossa, a gata já tá ali em cima. Caraca! A gente chegou embaixo delas que a gente tava nos prédios lá, gente. Caraca, gata! Nossa, olha o tamanho disso, meu povo! Meu caneco! Que isso, magia! Uau! Olha isso! Uau, 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 uau! Caraca, hein, gata! Caraca! Eu acho que é o maior monumento que a gente já viu na vida, né, gata? É o maior monumento construído, assim, que a gente já viu, galera. Que não é um prédio, né? Não é alguma coisa. Que massa, né? Caraca! Meu Deus, aventureiros! Olha onde a gente veio parar! Minha amiga Eiffel! Caraca, né, gata? Corre Eiffel, quem diria, hein? Eu não vou lá, bora! Check, né? Check, check, na Torre Eiffel! Meu Deus do céu! Galera, Torre Eiffel, é, vou falar um pouquinho dela pra vocês. Ela foi construída... Não, thank you! Não, thank you! Vou lá! Não, thank you! Aqui tá parecendo o Brasilzão também, assim, nesse sentido. Porque tem muita gente tomando um... Um vinhozinho, um negócio, dando uma relaxada. Aí eles vêm com o baldinho, ó, tá vendo? Eles vão passando, oferecem, ah, quer um champanhezinho, quer um vinhozinho, tá vendo? Bem gentis e tal, oferecendo pra todo mundo. É... a torre, ela foi construída pra ser um marco do centenário da Revolução Francesa. Na época o governo francês lançou um concurso arquitetônico, né, de engenharia, pra galera apresentar projetos pra construir algo que fosse um marco, então, comemorativo de 100 anos da Revolução Francesa. E quem ganhou foi Gustavo Eiffel, que deu o nome à torre. Então, o projeto dele era essa torre aqui, que foi construída. E a galera, na época, os parisienses não gostaram muito, não. Depois que ficou pronta, ela ficou pronta em 1889. 100 anos antes de eu nascer. Porque não, é véia. Tão véia quanto eu. Os parisienses chamavam de monstro de metal, pra vocês terem uma noção. A galera não curtiu, torcia o nariz pra ela. E no final das contas, se tornou o que ela é hoje, né? Um dos lugares, sei lá, mais visitados do planeta, eu acho. Mais fotografado, não existe quem não... Você fala, Torre Eiffel não saiba do que está sendo falado. Eu acho que é porque, igual a gente falou, assim, o impacto que tu tem aqui, gente, é que não é um prédio. Não tem ninguém morando, não é um arranha-céu, sabe? Alguma coisa assim que é construído. É uma estrutura de metal. É uma estrutura, assim, como a gente está vendo os arcos, que a gente fala que é monstruoso e tal. Isso aqui é alto, é um negócio... É impressionante. 5, 324 metros de altura e pesa mais de 10 mil toneladas. Ela é toda de ferro. Agora, quer saber uma curiosidade engraçada sobre a Torre Eiffel? Ela já foi vendida. Olha que loucura, uma das histórias do golpista, dos golpistas mais famosos do mundo. Porque, meu, imagina o golpe. Ele vendeu, acho que foi para os britânicos. É pouco mentira, tá ligado? Pouco mentira. Acho que foi, não sei para quem que foi, mas a história conta que ele vendeu. Ele falou que ia vender os ferros da Torre Eiffel e vendeu. Acho que foi para os britânicos, ou sei lá quem. E vendeu, ele vendeu a Torre Eiffel. Aí os caras chegaram aqui e falaram, não, vou vir buscar a torre aqui. Dá, dá, a torre minha. É, a torre minha, o cara, não, pera aí. Não, dá, não, 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 não. Olha que loucura, né? É lindo, tá, gente? É lindo. É muito imponente, né? Nossa. Ai, aventureiros, vamos começando a se despedir da Torre Eiffel. Vamos, vamos. Bora, levanta. Não aguento mais, não. Não, me deixa aqui. Eu vou ficar aqui. Morreu, mas passa bem. Ai, caraca. Cara, nossa, o Louvre lá matou, gente. Meu Deus do céu. Vamos, que a gente ainda tem que pegar a metrô e conseguir um banho. Vamos, que a gente está seguindo para a Suíça. Uhul. Estou muito feliz, aventureiros. Muito feliz mesmo, tá? De poder estar aqui, poder compartilhar com vocês. Poder, baixinho, estar vivendo tudo isso. É uma... Que dia, que loucura. Que vida que a gente está vivendo aqui agora. Sempre, sempre a gente achou uma loucura, né, gata? Sempre. E cada vez fica pior. Obrigada pela companhia de todos vocês. É, então. Poxa, está sendo demais mesmo. Cara, eu só tenho a agradecer. É. É. Abençoado. Abençoado demais. É isso aí. Obrigado, viu, gente. Obrigado e espero que vocês tenham gostado. De cada aventurinha, cada jeito. É o jeito meio da baixinha. De rodar o mundo. A gente só fala besteira. A gente fica brincando um monte. Fica só parecendo duas crianças. Mas a gente está se divertindo no mundo, né, gata? É isso. É um nível bobo. Mas a gente está super feliz. A gente está num nível, assim, de adrenalina, assim, vivendo coisas que a gente realmente não imaginava viver. Não imaginava. Jamais, tá? Vamos lá. Vamos lá. Mas acreditem, tá, aventureiros? Acreditem nos seus sonhos. Quando eu e a baixinha a gente começou toda essa história lá no Brasilzão, velho. Comendo macarrão com salchicha, dizendo que a gente ia dar uma volta ao mundo. Ninguém acreditava na gente. Todo mundo ria do meio da baixinha, de dizer que a gente era os malucos. Muita gente. É, todo mundo encheu a gente de palhaçada e agora a gente está aqui, ó. Tá? Estamos aqui. Eu e essa guriazinha aqui, ó. Planejamento, perseverança. Estratégia. Força de vontade. É. Bastante trabalho também. Muita companhia. Muita companhia. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Eu sempre comendo com a gordinha galera que viaja sozinha, foda, assim, porque tem horas que a gente não está bem, sabe? E quando a gente está em dois, geralmente, quando um está meio mal, o outro, por mais que não esteja tão bem, respira fundo para levantar. Ah, e assim, a gente, nós dois somos seres humanos, a gente tem momentos muito difíceis também. E o nosso... A vida, a vida não é um mar de rosas, né? O nosso sonho... E a gente vem avançando e vem se segurando firme e estamos indo em frente, rapaziada. O nosso sonho meio da baixinha, quando a gente saiu, foi esse. A gente disse que ia dar uma volta ao mundo, que a gente ia fazer. Foi guardando. Estamos indo, né? Ainda falta bastante coisa, mas estamos indo. Mas estamos indo. Cada passo que a gente vai dando, a gente vai compartilhando com vocês aqui. Mas é um grande marco, tá? Grande, grande marco. Especial mesmo. Especial. O Louvre hoje, tudo. Sério. Fuf. Fuf, gente. É sério. E para quem duvidou, estava escrito lá na torre mesmo que a gente ia chegar a galera das Kombes, ó, viu? A gente chegou, rapaziada. Segura, papai. Eu não consegui chegar de Kombes, mas... É, mas a gente chegou. Olha aí, aventureiros. O nosso metrô agora é dois andares. Olha que louco. Ai, eu abaixei todo mundo no segundo andar. Aqui, ela subiu. Os metidos. É só duas estações que nós vamos andar. Os metidos, não. Vamos lá em cima, né? Vamos dar uma olhadinha, né? Quando que eu vou andar no segundo andar do metrô? Nunca. Nenhum metrô foi segundo o double andar, né, Pedro? Nenhum primeiro. Olha, vai baixinha, descendo aqui. Olha, mais metrô lá, ó. Que legal, né? Olha lá. Nossa, eu não dei grau. Avançamos, aventureiros. Agora em busca de um banho. E parece que encontramos banho frio aqui na França. Só quem viver verá. Porém, todavia, entretanto, percebemos, olha aqui, o nosso novo amiguinho. Isso mesmo. Conseguimos um telefonezinho. Então, compramos um telefonezinho para ser o nosso GPS. E aí, a gente fez uma pequena grande cargadinha aqui, né, Gato? Os GPS na entrada não informaram que tinha, sim, a área de baixa emissão de gases. Inclusive, a gente falou para vocês que, tipo, aqui em Paris a gente não achou e tal, porque eu não estava marcando, eu não sei porquê. A gente estacionou sete quilômetros dentro da área. Não, não deu tudo isso. Deu três quilômetros, Gato, para a gente sair da área. Dez minutos. Dez minutos. Não, três quilômetros. Estava dando sete minutos, daí com o trânsito deu dez minutos. Mas foi bem pouquinho, mas foi na cagada, porque quase que a gente foi lá para dentro do centro. É só porque a gente tem esse estilo também de não ir de carro até o centro, né, Gato? Porque senão também é mais complicado. Complicado porque o GPS, hoje em dia, o Google Maps, que é o que a gente usa, ele tem várias marcações. Tu pode colocar filtro de transporte público, pode colocar do trânsito, pode colocar várias informações ali extras para te ajudar na direção. É mais enriquecido a pesquisa que tu está fazendo. E essa questão da baixa emissão de gases, ele ainda não tem. Quando você põe o trajeto é que ele avisa. Ó, vocês passarão por uma zona de baixa emissão de gases. E aqui não estava avisando, então... Não sei porquê, mas é muito estranho, porque em todo, absolutamente todo lugar avisou e... Mas então fica também uma dica, né, Gato? A gente quando for chegar na cidade tem que procurar isso também, não só confiar no Google, às vezes. É isso aí. Mas continuemos, a gente tem mais ou menos aqui, vai ser ótimo, porque a gente vai conseguir parar até umas sete e quarenta. Acho que está marcando aqui para a gente chegar lá. Tudo certo, vai dar para lá vamos suar. Vai dar para a gente tomar um banho e o banho é de graça. Vamos lá, veremos todos juntos aqui. Vamos ver. Chegamos num postinho aqui, será que tem? Ó, acho que tem água aqui. Uh, tem água e é verde, ó. Selinho verde, isso é bom. É, tem uma água aí já. Show. Quero ver porque aparentemente podia ter banheiro aqui e banheiro, chuveiro de graça aqui. Mas complicado aqui, vamos ver. Estou vendo ali dentro já banheiros, porque eu fui abastecer e ele não me entendia eu falar 15. Eu falava 15, ele não entendia, eu não entendia, eu tive que escrever num papel. Eles não falam muito aqui o inglês, assim. Mas foi bem gentil a pessoa e tal, o francês, bem gentil. Vamos ver se a gente, dentro do banheiro aqui tem chuveirinho que vai ser show, do Imen. Olá, você fala inglês? Uh, não. Shower? Você tem? Céu lá, assim. The shower? Uhum. Céu lá. Open. Ok. The door. Ok. And the cash. Oui. Ok. Thank you. Can I use the shower? Ah, my car key and the change. Ah, ok. Thank you. Pelo que deu pra entender ali, eu deixo a minha chave do carro com ele e ele me dá a chave do banho. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Duchas. Tem a chave aqui. Dois. Uh, do chão. Quase perdeu o cartão, hein? Nossa, caiu o nosso salvo-vidas, né, Pedro? Vamos tomar o nosso banho, rapaziada. Conseguimos tudo, Pedro. Uhul. Tá saindo de carro? Uau, você parece uma mulher renovada. Ai, o que um banho não faz com a pessoa? Eu tô me sentindo até mais leve. Não, a gente tá se sentindo leve é porque a gente acabou os prazos agora. Conseguimos bater as metas, agora é só continuar, né, Pedro? Eu tenho esse banho também. É, agora a gente consegue continuar mais suave, rapaziada. Mais tranquilo também. Mas foi ótimo. Não podia. É. Não que rolê. Olha quem encontramos no caminho, rapaziada. Bullfish. Não, não. Calma, calma, não é. Podia ser. Né, seria não. O Maczão da alegria, chama o Maczão aqui. Aí a gente falou, ó, vamos parar ali. Estamos cansadão, né? Nada como o Maczão, gente. Nossa, a gente gosta, tá? A gente é desses aí. Vamos lá. Muito, muito desses aí. Nossa, muito, muito, muito. Lá nos Estados Unidos, então, era a nossa vida. Engraçado que aqui no Mac não tem as promoções, ó. Tem só os... Quanto é que é o dolinho, ó? Não tem nem dolinho. O eurinho. Meu eurinho burger, gente. Era 1,99. Acho que a gente pagava 1,29. A gente conseguiu pagar lá que tá 3,40 euros. Caraca. Nossa. Pra quem quer saber também, ó, o Big Mac aqui. Golden Big Mac. 12 euros o combo, tá? Meu povo aventureiro. Tamo aqui já de manhã cedo. Conseguimos descansar. Foi mal. A gente chegou muito tarde. Espero que vocês estejam gostando da nossa aventura. Já é de manhã aqui, mas amanhã, então, a gente vai acompanhar toda essa nossa jornada aqui e a gente vai falar um pouquinho mais pra vocês. Tornem-se membro do canal. Se quiserem contribuir um pouquinho mais com a nossa aventura, acompanhar vídeos mais em tempo real também, que é a contrapartida que a gente tenta dar pra vocês. E se inscrevam no canal. Vamos tentar furar aquela bolha que a gente pediu pra vocês. Esse deve ter dado um videozão gigantesco de Paris. Mas acho que valeu a pena quem ficou com a gente até aqui agora. É isso. A vida segue. E a Baixinha a gente segue firme e forte por aqui. Um abraço, Baixinha. Beijinho, queijo. Bebendo mundo afora. Vamos embora. Vamos continuar nessa história. E aí Obrigado.